Deputada Maria Fernanda Lai, a exigência é a plenária extraordinária para a votos de confirmação da declaração de estado de emergência para a terça-semana e a Parlamento. Deputada bancada CNRT, não preocupa, também foi na lei que o Parlamento aprova o orçamento para a sua equipamento teste e amostra, mas o Laboratório Nacional continua a usar a máquina manual para o teste e amostra covid-19, se não lorescência. O Parlamento Nacional aprova o orçamento em abril e agora em agosto. Como detecta a execução do fim do covid-19? O que? E o que preocupa também o Laboratório Nacional usa a máquina manual para o teste e amostra? É preocupante se o país, a Austrália, a Indonésia, a Samacás, e tem equipamentos de Renebê e Terramenon e Renebê. O Parlamento, sei lá, o russo, sei lá, a prova ouçam. Claro que o papel, a menina é de uma fiscalização. E o deputado tem que perguntar. A razão, a base é para o russo. A razão, a gente, para o russo, sei lá, para além do dot e a fundo do covid. A razão, a preocupação, né? Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, explica. Ministério da Saúde, Simona Rússia, UNDP, equipamento para a prevenção do covid-19, da Nurecencia, Hanessa, Máscara, Óculo, Roupa, Nebê-Mac, Atuatais, inclui ventilador lima. Se dá para a compra, também, orçamento, se dá para aprovação, orçamento e tempo, e agora, se são Nebê-Mac Itaniani, se é o processo de aprovimento. Também não é que se dá para usar Itania, então agora, se usa ela, mas que se apoiam, se apoiam, se tem doadores, se é do agência, e serviços muito com Itania. Ministra da Saúde, Atetem, governo garante que ataca equipamento siranei, setor, roto e timor-leste e afula na gosto, Nene Rohan. Fizinha Babu, Ferdi Soares, ZMN.